Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Game TV E olha só, a coisa tá cada vez mais difícil pra galera que só pode jogar Call of Duty na geração passada Você lembra que a Activision anunciou que o jogo vai sair apenas com modo multiplayer e zumbi pro Xbox 360 e Playstation 3, né? Nada de modo campanha Agora tem mais um detalhe O jogo vai correr a 30 quadros por segundo nos consoles da geração passada Diferente dos 60 quadros do Xbox One e Playstation 4 Bom, mesmo assim ainda dá pra se divertir de boa Não vai ser essa diferença que vai estragar a jogatina de ninguém não E falando ainda nessa coisa de jogos que tem sua versão também pra geração passada Tem notícia de Tony Hawk Pro Skater 5 Você tá ligado que o jogo saiu cheio de erros pro Playstation 4 e Xbox One, né? Bem mal acabado mesmo E agora a produtora resolveu adiar a data de lançamento do jogo pro Xbox 360 e Playstation 3 Prevista pra chegar agora em novembro Essa versão pode chegar agora só até março do ano que vem Bom, pelo menos que eles usem esse tempo pra consertar o jogo E trazer uma experiência minimamente jogável pros jogadores, né? E esse foi mais um Game TV Pra continuar ligado no programa e no mundo dos games Basta entrar no nosso site que é o gametv.com.br Até mais, valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.